Oi, oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui para o canal. Como prometido, eu voltei para testar a farinha, uma das farinhas que eu pedi da Shopee Fit e hoje eu vou testar de coco, tá bom? E para você que está chegando agora, antes da gente começar, eu peço para você se inscrever no meu canal, dar um joinha para ajudar no crescimento do canal e me incentivar também a fazer mais e mais vídeos para vocês, tá bom? Então vamos para a receitinha, gente. Espero que vocês gostem e eu espero que dê certo e que o gosto fique bom, porque eu nunca usei farinha de coco. Espero que eu goste, né? Então, bora! Pessoal, aqui estão meus ingredientes. 3 ovos, 1 xícara de açúcar mascavo ou demera, demermera, acho que é assim que fala, 3 colheres de sopa de cacau sem lactose, que eu estou usando 100%, 1 colher de sopa de fermento, 2 xícaras de farinha de coco, que eu estou usando e que eu comprei, né? Aqui para a gente fazer o teste, meia xícara de manteiga. Gente, não usem óleo, tá? Usem óleo de coco, porque eu estou usando a manteiga de porco, tá? Não fica gosto se você usar uma manteiga novinha, não fica mesmo, viu, gente? Não precisa de ter medo, eu sempre uso, mas se você não gostar, usa óleo de coco, usa o que for, mas não use o óleo de soja, porque é veneno e não vai adiantar nada na sua alimentação saudável. E também, é, uma xícara de água morna, que está ali mornando, tá? No liquidificador, eu vou colocar os 3 ovos, a manteiga, uma xícara de água e o cacau e o açúcar. eu vou despejar aqui, o cabate no liquidificador cheirinho de chocolate e veia, hein, gente? vou colocar a farinha de coco vou mexer aqui a farinha de coco, tá vendo como ela absorve? por isso tem que ficar mais molinho ela absorve bem, eu pesquisei ela por ela ser mais sequinha, entendeu? olha como ela absorveu o líquido agora eu vou colocar o fermento, uma colher de fermento, tem que ser por último e mexer bem devagar gente, a gente nunca coloca o fermento pra bater no liquidificador, viu? ou na batedeira, assim, tem que ser a mão a forma, eu vou pegar essa aqui que parece de pudim, né? que fica o furo no meio já untei com manteiga coloquei um pouquinho de coco e vamos colocar ela fica bem grossinha a massa, ó será que vai caber? tô com medo, hein? cresceu muito coloquei coube, né? vamos ver se não vai derramar não vai derramar, não vocês dão uma batidinha assim, ó pro bolo crescer igualzinho, viu? pra tirar o ar que tá dentro dele agora eu vou colocar no forno vou colocar em 180 graus por 30 minutos para o recheio eu vou usar 200 ml de leite de coco se você não tiver leite de coco você pode fazer com água mas o leite de coco fica mais gostoso, né? esse aqui eu fiz caseiro eu comprei o coco e fiz 3 colheres de sopa de cacau 100% e meia xícara de açúcar demera ou mascavo esse aqui é mascavo se você não quiser usar açúcar você pode é... usar adoçante natural, né gente? pelo amor de Deus mas eu tô usando açúcar mascavo mesmo ela não deixa de engordar mas ela tem muitas vitaminas faz bem pra saúde e no meu caso eu tô olhando mais é... é... vitaminas essas coisas não calorias, né? no meu caso agora se você não quiser usar açúcar vocês usam adoçante vou mexer aqui até engrossar já liguei o fogo essa frigideira essa frigideira minha é antiderente que é melhor por isso que eu gosto de fazer nela gente, eu coloquei meia xícara de açúcar minha xícara que eu tô usando um copo mas eu meço na xícara que ela tem mais ou menos 240 ml, tá? vocês podem comprar esses copinhos aqui que é muito bom ele é só 250 ml mas fazer essa receitinha é muito bom vou mexer aqui e no que estiver engrossando eu volto olha, gente já deu ponto aqui, ó você vê que ele tá bem grossinho assim porque senão ele vai só diminuindo e vai dar ponto de enrolar, né? então no que estiver grossinho assim é porque já está bom vou desligar pessoal aqui tá o bolo pronto com a farinha de coco a gente tá testando eu tive que colocar o brigadeiro nele e eu também piquei uns pedacinhos de chocolate 70% eu tive que deixar na forma eu fui tentar desenformar ele deixei esfriar tá friozinho, gente ó tem um tempão que eu tirei do forno mas ele não quis desenformar ele ficou muito fofo e não deu certo eu tive que largar ele lá na forma mesmo, ó mas ficou bem bonito eu vou tirar um pedaço vou experimentar pra ver o gosto como ficou olha, gente tirei uma fatia aqui tá vendo que ele ficou bem ele ficou bem fofinho mesmo mas ele ficou desmunhando eu acredito pro ser a farinha de coco não sei se todas vêm assim mas a minha não vê lisinha então por isso que eu acho que ficou assim mas já ficou muito saboroso, gente ficou um gosto muito bom eu coloquei chocolate aqui também que eu fiz com vocês é... zero glúten, né? zero lactose todinho esse bolo e ficou muito gostoso saboroso ficou parecendo um bolo de prestígio prestígio bem... gente, ficou uma delícia gente não tem explicação de como esse bolo ficou gostoso ele ficou desmunhando, né? mas eu acho que a farinha de coco ela é toda cheinha de coco o bolo ficou cheio de coco parecendo um bolo de prestígio eu não sei se todas as farinhas de coco é assim ou se tem alguma mais lisinha mas, gente ficou delicioso dá vontade de comer um monte de pedaços pior que a gente não pode, né? olha aqui que delícia hum... hum... não tem explicação façam e você também pode fazer a farinha de coco em casa hoje mesmo eu fiz depois eu vou mostrar pra vocês eu vou testar ela pra ver se ela vai ficar boa aí eu volto pra fazer junto com vocês se der certo hoje eu fiz um leite de coco que foi o que eu usei aqui na cobertura, né? e aí eu peguei aquela munha e fiz uma farinha de coco só porque ela fica mais escurinha e vou mostrar pra vocês vou usar se prestar eu faço com vocês o bolo, gente, ficou cheio de coco ficou bem fofinho muito gostoso é um bolo de prestígio ainda mais que eu coloquei chocolate, né? ficou muito bom pessoal, então o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado a farinha é boa porém ela tem muitos pedacinhos então eu não ligo porque eu gosto muito de coco eu sempre usei comprava coco colocava no meio dos meus bolos colocava por cima e a gente fazendo em casa fica mais saudável ainda, né? até a munha do coco você vai fazer o leite de coco você vai aproveitar a munha então assim ficou muito gostoso mesmo 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 o bolo mais gostoso que eu já fiz até hoje de hoje quando eu estou fazendo alimentação saudável e eu espero que vocês tenham gostado se gostaram dá um joinha me diga aí nos comentários e até o próximo o próximo vídeo, gente beijão tchau